Oi, eu sou Tegon Júnior e quero ajudar você a fazer a gastrite, azia e o recurso naturalmente. E esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu estou falando especialmente sobre recurso. Se você perdeu os primeiros dois vídeos, é só estar clicando nos vídeos aqui ao lado para poder estar assistindo. Nesse vídeo, eu vou falar para você porque os medicamentos para reduzir a acidez do estômago não podem te fazer mal. Bom, as drogas mais utilizadas hoje em dia para gastritas e recurso são chamadas de inibidores da bomba de prótonos, popularmente conhecidos por prazois. Isometrazol, pantoprazol, anzoprazol, isometrazol, etc. Essas drogas são muito eficientes em inibir a produção de ácido no seu estômago. Mas até parece ser o remédio certo se considerar o fato de que o ácido do seu estômago fica subindo e provocando a queimação dos seus outros, não é mesmo? Apesar disso, na maioria dos casos, duro em prazois é a pior abordagem que pode ser feita. Já que a principal causa do problema é normalmente relacionada com a baixa produção de ácido no estômago. Existem hoje mais de 16 mil artigos científicos na literatura médica que demonstram que reduzir a produção de ácido no estômago não resolve o problema e apenas alivia temporariamente os sintomas. Medicamentos como isometrazol, omeprazol e pantoprazol foram originalmente desenvolvidos para tratar uma gama limitada de problemas mais graves. De acordo com o diretor do Departamento de Saúde Pública de São Francisco, Mitchell Katz, que ele escreveu um editorial sobre esse assunto há alguns anos, os prazois são indicados que o tratamento de úlceras com sangramento, síndrome de Zolliger-Ellison, que é uma condição rara que faz com que o seu estômago produz ácido em excesso, Em alguns casos de refluxo severo, a endoscopia demonstrou que o seu esôfago está danificado. De acordo com Mitchell Katz ainda, entre 60 e 70% das pessoas que tomam essas drogas tem refluxo moderado e não deveria nem estar tomando. Parte do problema com os prazois é que quando você diminui a quantidade de ácido no seu estômago, você reduz também a capacidade do seu corpo de destruir a bactéria Helicobacter pylori. Então, se a sua azia é causada pela infecção por essa bactéria, ela vai piorar a situação e vai perpetuar esse problema. Além disso, você diminuindo a produção de ácido no seu estômago, você reduz o seu mecanismo de defesa primária contra infecções alimentares, o que aumenta o risco de contaminação pela comida. Os prazois também podem causar outros efeitos colaterais graves, incluindo pneumonia, perda óssea, fraturas de quadril, infecção por crostridium difícil, que é uma bactéria intestinal bem nociva. Cuidado! Os prazois podem causar dependência. Uma coisa importante que você deve saber é que o seu corpo desenvolve tolerância e depois também dependência ao uso de prazois. Então, você não deve interromper de uma vez o uso desses medicamentos. É preciso você ir diminuindo a dose gradualmente para evitar que você experimente um efeito rebote grave. Não é raro de acontecer a pessoa fazer o tratamento com prazois e depois que ela para de tomar o medicamento, ela fica pior do que ela estava antes de iniciar o uso daquele medicamento. O ideal é que você comece a diminuir a dose que você toma hoje e depois continue diminuindo gradativamente essa dose. Quando você estiver na menor dose possível do prazois, aí você pode tentar substituir ele por um bloqueador de H2, como o simetidina ou o cloridrato de ranitidina. Depois disso, você vai diminuindo gradativamente a dose desse bloqueador de H2 até que você consiga de uma vez parar com o medicamento. Consulte seu médico para te orientar nessa diminuição gradativa dos medicamentos. Enquanto você vai se livrando dos medicamentos, se for o seu caso, você deve começar a implantar já uma mudança no seu estilo de vida, incluindo a sua dieta, que vai poder ajudar você a eliminar de uma vez a causa do problema. Bom, e os antibióticos? Eu vou aproveitar aqui para falar. Os antibióticos são utilizados principalmente para erradicar o helicobacter piroide. Mas existem outras estratégias bem efetivas que podem funcionar na reeducação e na prevenção da reincidência do H2. O ideal seria que você primeiro tentasse esses outros métodos, já que o uso de antibióticos tem dois problemas. O primeiro é que ele vai matar todas as bactérias benéficas do seu intestino, o que pode causar outras complicações para a saúde. E o segundo é que hoje em dia o helicobacter piroide está se tornando resistente a antibióticos, o que acaba tornando o uso dos tratamentos alternativos ainda mais importante. Bom, eu terminei esse vídeo por aqui. Se você gostou, clique em gostei aqui abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser informado quando o próximo vídeo vai estar no ar. Se a gente ficou qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo. Eu vou tentar responder assim que possível. No próximo vídeo, eu vou estar falando como você pode estar iniciando o seu tratamento natural. Eu fico por aqui e, adeus, adeus.